Como que eu gostaria de ver vocês utilizando shorts e se vocês tem um canal como o meu, que é um canal de tutorial? Fala aí, Parável! Tudo numa boa, John Wayne chegando e você deve estar estranhando um pouquinho porque é um vídeo diferente. Bom, esse vídeo que você está assistindo, ele é um fragmento do que acontece durante as minhas lives que rolam na segunda às 21 horas e também no sábado às 3 horas da tarde. Então já anota aí para você participar junto comigo. Se você quer ter a sua pergunta respondida por mim ou o seu canal analisado por mim, eu faço isso toda segunda às 21 horas e também no sábado às 3 horas da tarde ao vivo junto com você. Mas agora você continua com esse vídeo porque com certeza tem muito conteúdo bom para você aproveitar aí para crescer o seu canal no YouTube. Ah, e já aproveita também para se inscrever e ativar o sininho das notificações porque tem vídeo novo com conteúdo exclusivo toda terça, quinta e sábado às 18h15 aqui no canal. Se inscreve aí, ativa as notificações e continua assistindo esse vídeo porque as dúvidas do pessoal que me acompanha ao vivo podem ser as suas. Ou será que aquela pergunta que você fez ao vivo para mim não está nesse corte aqui respondido? Assiste aí. Posso pôr thumbnail nos shorts? O John está perguntando aqui, meu xará. Pode, irmão, pode pôr. A galera que entrar no teu canal, ela vai ver as thumbies. A galera dos shorts mesmo ali que está no aplicativo do celular não vai conseguir ver as thumbies. Mas quem entra no teu canal é legal, elas têm uma thumbnail ali conversando com a galera, mostrando o que você está fazendo. Thumbnails é bem simples de fazer, né? Então é bacana, sim, você ter as thumbnails nos shorts, até por uma questão de organização no seu canal, tá? Como que eu gostaria de ver vocês utilizando shorts se vocês têm um canal como o meu, que é um canal de tutorial? Você vai dar algumas dicas nos shorts, por exemplo, você gravou um vídeo com 10 dicas para crescer o canal no YouTube, que seria o meu caso. Eu vou passar por cima de algumas delas, ou talvez das 10, no rapidão, no short, e vou falar, olha, para você continuar aprendendo sobre esse tema e entendendo mais, eu gravei um vídeo inteiro falando sobre isso. Clica aqui e aí quando você termina o short ali, você tem a opção de colocar a tela final, assim como o vídeo normal, né? Na tela final, você coloca o link para esse vídeo mais completo. Você aproveita aquele impulsionamento todo que o short te dá, que o YouTube tem dado para os vídeos curtos, você aproveita aquele impulsionamento e tira a pessoa daquele short, levando ela para dentro do seu canal para assistir vídeos mais longos. Eu acho que assim funcionaria legal, tá? É uma dica aí para a galera que tem canal de tutorial, para a galera que tem canal onde faz vídeos ensinando outras coisas, inclusive para a galera dos games, né? Grava lá uma série de... pegar Free Fire, por exemplo, que foi o canal que a gente deu uma olhada. Uma série de capas lá que você deu, né? Aqueles tirão na cabeça, os HS, os Headshot. Você deu vários Headshot e grava aquelas séries, tipo, os Headshots mais irados, HS mais irados, capa mais irados, não sei qual é o nome que vocês dão no Free Fire. O jogo que eu jogo é HS, né? Que é o Headshot. E aí você grava ali 5, 6 e você diz assim, cara, quer aprender a jogar desse jeito? Quer aprender a dar o Headshot no Free Fire, no Valorant, em qualquer um? Se liga nesse vídeo aqui onde eu ensino. Aí você tira o cara de dentro de um vídeo que está ali dentro dos shorts e leva ele para dentro de um vídeo longo do seu canal. Fica bem bacana de você fazer isso. Pergunta. Canal de música é do tipo que demora para crescer? Dá uma olhada. Canal de música é um tipo do nicho que é fácil de fazer os vídeos. Então, para você crescer, eu tentaria sempre me diferenciar de alguma coisa. Inclusive, teve um canal de músicas relaxantes aqui, em uma outra live que participou comigo. E eu dei a dica para ele de criar alguma coisa. Ele fala muito também sobre meditação, né? Ele ensina sobre meditação. De ele criar alguns vídeos curtos para aparecer lá nos shorts também. E acabou que ele viralizou. É diferente. Os outros canais não estão fazendo isso. Então, daqui a pouco, você fazer coisas diferentes. Free Copywriting Music. Cara, tem um zilhão de canais nesse mesmo nicho. Então, como que você pode fazer para se destacar? Quais são os termos mais buscados? Esse aqui é um nicho que tem termo de busca. Só que quando você coloca Grig, Free Copywriting Music, você está concorrendo com canais estrangeiros também. E acaba ficando bem difícil de você conseguir ranquear. Demora um pouco mais para você começar a aparecer. Uma coisa que você pode fazer e que vale a pena você testar é playlists direcionadas a determinados públicos. Como assim, John? Por exemplo, playlist para jogar Free Fire. Playlist Free Copywriting para live de Free Fire. Playlist Free Copywriting para Crash Royale. Desses jogos mais aquecidos, você cria uma playlist específica para o cara poder rodar na live dele enquanto ele está jogando. Então, você vai pegar a visualização desse cara e vai pegar uma taxa de retenção enorme. Por conta de ter um vídeo grande ali, duas, três horas. Você vai pegar uma taxa de retenção bem grande do seu vídeo. E isso vai ajudar o seu canal a ir crescendo. Você tem que buscar se destacar. Qual plataforma ou sistema para analisar tendências que você recomenda, além do Google Trends e outros agregadores de notícias? Se puder me analisar, ficaria feliz. Eu não uso nenhuma outra além do Google Trends para analisar tendência. Por quê? Porque é a mais confiável e é a mais certa. Depois eu uso as ferramentas de palavra-chave mesmo do próprio canal. Canal de futebol é fácil de crescer? Canal de futebol é fácil de crescer. Por quê? Porque é buscado todo dia, é muita busca. Só que o canal de futebol é fácil de tomar direitos autorais também. É um cuidado. Eu não criaria um canal de futebol pensando em monetizar ele com AdSense. Principalmente canal de melhores momentos. Não dá para pensar em monetizar ele com AdSense porque é conteúdo reutilizado. Já rodou na TV, você pode em seguida tomar um strike e acabar perdendo todo o seu trabalho. Então eu crio canal de futebol, eu tenho um canal de futebol. Só que ele é voltado para botar os melhores momentos e eu vender como afiliado. Seja produtos ensinando a ganhar dinheiro na internet ou até mesmo a própria plataforma lá do UOL Afiliados, que tem o UOL Play, né? Para a galera que quer assistir alguns jogos específicos, o UOL Play lá ele libera e eu ganho R$35 por cadastro. Então dá para ganhar uma grana legal. Eu crio canal de futebol pensando nisso. A dica que eu te dou, irmão, não depender de AdSense, tá? E uma dica para canal de futebol que você consegue monetizar com AdSense, aí é você utilizar de conteúdo noticioso. Você dar notícias sobre os clubes ou sobre um clube específico ainda ajuda mais ainda. Você tratar sobre o seu clube do coração, você falar sobre ele ajuda mais ainda, tá? Aí você pega notícias de grandes portais e dá a sua interpretação para a notícia. Você não vai ler a notícia conforme ela está escrita, senão dá copywriting também. Mas você dá uma olhada lá, faz um resumão seu e taca a pau no seu canal que vai funcionar. Para crescer canal de cortes, o meu é assim. Canal de cortes, cara. Canal de cortes de podcast. Canal de cortes de podcast, a primeira dica é você pegar e falar com a pessoa dona do canal e pegar as autorizações todas certinhas para você não ter problema nenhum com direitos autorais. Primeiro passo. Depois é você otimizar, irmão. É você otimizar ali e criar e tentar se destacar de alguma forma, né? Porque virou uma febre gigantesca você criar canais de cortes de podcast. Porque também é conteúdo fácil de fazer. Então, se você digitar aí, por exemplo, cortes do Flow e colocar em canais, cara, você vai ver que tem uma penca de canal que já está fazendo cortes. Então, para crescer esse tipo de canal, você precisa destacar de alguma forma, se posicionar de alguma forma, de repente mudar o formato das thumbs, porque está todo mundo fazendo o mesmo jeito. Se você fazer alguma coisa diferente, você vai se destacar. Você está numa banca de jornal ali, não sei se na cidade de vocês tem, né? Tem cidade que já nem tem mais. Aqui na minha cidade tem banca de jornal ainda, aquelas bancas que tem jornal, revistinha e tal. Qual é a revista que você vai comprar lá? Você chega lá, cara, eu quero ler uma revista em quadrinho, por exemplo. Vamos imaginar, eu vou comprar uma revista da Marvel lá e tem 70 revistas lá. Qual é a que você vai pegar? A que tiver a capa que te chame mais atenção, certo? No meio de um monte de pesquisas do YouTube de canais de cortes, qual é o canal que você vai assistir? Você vai assistir o que tiver, a thumbnail que chame mais atenção, a capa que chame mais atenção, o título que se destaque também. E, claro, tem que ter a relação com o tema que você tenha buscado. Aqui tem uma pergunta também. Canal de hardware e software é fácil de crescer? Fácil, irmão. Fácil nenhum canal é de crescer, tá? Se eu falei em algum momento que canal é fácil, todos eles dão trabalho. Todos eles você precisa de tempo, você precisa ter frequência de postagem, você precisa entregar um bom conteúdo, fazer a otimização dos seus vídeos, fazer boas thumbnails, edições também. Edições é muito importante que você faça boas edições, tenha um bom roteiro. Tudo isso influencia no crescimento do seu canal. Mas canal de hardware e software, cara, é termo que é bem buscável, né? Melhor placa-mãe, você fazer vídeos de contra ali, um versus o outro. Intel versus Ryzen, qual é o melhor, sabe? É tipo de canal que tem bastante pesquisa, é tipo de canal que tem bastante perguntas todos os dias, dúvidas todos os dias. Então, é canal que tem potencial de crescimento, sim. Pergunta. Canal de narração de histórias de terror inventadas é uma boa? Boa demais. Canal de histórias de terror funciona bem pra caramba. Bem pra caramba mesmo, cara. Inclusive, é um nicho que eu falei em um dos canais Dark aqui. Funciona bem, irmão. Aventuras do Bigode. Achei o nome bem interessante, inclusive. Só não vou me inscrever no teu canal porque eu tenho medo. Sempre fui medroso. Tenho um canal de gameplay, tô com mil inscritos. Você acha que devo postar quantos vídeos por dia? Por dia? Se você consegue postar mais de um vídeo por dia, você é giraia. Eu não consigo postar mais de um vídeo por dia. Na verdade, eu sempre preciso de uma folga de um dia pra programar bem os meus vídeos. Mas se você consegue postar mais de um vídeo por dia e o canal tá crescendo assim, pode postar, não tem problema nenhum. O YouTube gosta de frequência. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem específico. O Peter do Ainerd, ele posta três vídeos por dia no Ainerd. Então, se você consegue manter uma frequência massa de postagens, pode mandar que o canal vai funcionar sim, tá? Se você joga mais de uma vez por dia, né? Só cuidado pra não deixar de viver, né, irmão? Postar vídeo, aí você fica lá, gameplay, né? Fica lá duas, três horas jogando um jogo. Aí você esquece de viver. Cuidado pra não deixar de viver. Isso vale pra todo mundo, tá? Vamos viver também, né? Não vamos só focar em negócio, trabalho e tal. Tem que chegar a hora de viver também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.